Música Boa tarde, economista defende que empréstimos do FMI estão a ser alocados em empreitadas erradas. Governo autoriza a realização de espetáculos musicais. Ford encerra a produção de carros no Brasil após 102 anos. Daqui a pouco o desenvolvimento. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Estúdio Estamos de volta para o desenvolvimento. Os empréstimos financeiros que o Fundo Monetário tem vindo a conceder a Angola estão a ser alocados em prioridades erradas. A conclusão é do economista e fiscalista Augusto Fernandes, que falava com a Mundo News em reação ao desbloqueio do FMI de 487,5 milhões de dólares, cerca de 316,9 mil milhões de quãs a favor de Angola. A nova concessão monetária por parte do FMI foi decidida na reunião da entidade, realizada na madrugada última, e ocorre no âmbito da quarta revisão do Programa Econômico de Angola, apoiado pelo mecanismo de financiamento alargado. Um memorando rubricado entre Luanda e a referida instituição financeira, com sede em Washington. Para o economista angolano Augusto Fernandes, os empréstimos do FMI a Angola teriam melhor impacto social, caso fossem colocados para projetos que geram externalidade positiva para a economia. Se o desembolso foi feito é porque, de alguma forma, o FMI está satisfeito. Esse acordo é de três anos, finda agora no final de 2021, em dezembro de 2021, e o governo de Angola ainda tem 700 milhões de dólares por receber. Então vamos ver se consegue cumprir o que falta para poder ter acesso a esse desembolso que também ainda falta. Dizer que este dinheiro tem estado a servir para cobrir alguns déficits fiscais e alguns desequilíbrios que temos a nível da conta externa, importação e exportação, de alguma maneira, não tem estado equilibrado. Aquilo que a Angola exporta posterior não tem conseguido trazer divisas suficientes para poder cobrir com os pagamentos que a Angola tem feito no exterior. Então aí entram esses empréstimos multilaterais para poder cobrir esse desequilíbrio de balança de pagamento e, da outra forma, também cobrir aquilo que é o déficit fiscal. Quando nós olhamos para aquilo que são receitas correntes do OGE e despesas correntes do OGE, vimos que para 2021 tem um buraco na ordem dos 938 mil milhões de quase. O governo precisa de encontrar dinheiro em algum sítio, isso é quase 1 bilhão e 200 mil dólares e, se calhar, essas trans que faltam do FMI vai fazer alguma falta porque são 400 agora, mais 700 que falta por receber é 1 bilhão ponto 2, 1.2 mil milhões de dólares que, de facto, a Angola tem por receber esse ano. E também tem um buraco nas contas fiscais na ordem do 1.2 mil milhões de dólares. De alguma forma, vai cobrir para tapar o buraco fiscal e cobrir também aquilo que é o déficit que temos a nível da balança de pagamento. Mas responder a tua questão, se, de facto, isso está sendo alocado no melhor sítio, não. Nós somos daqueles que defendemos que este valor devia ser alocado para o PIN, não é? E aí no PIN são despesas que, de facto, deviam estar muito ligadas à questão de reabilitação de estradas, de construção de barragens elétricas, de distribuição de água, investimentos públicos que geram externalidade positiva para a economia. Esse dinheiro podia ser alocado a Prodese, seria o melhor sentido. Mas, por entanto, pronto, é o acordo que o governo tem com o FMI. Está a cobrir aquilo que são os desequilíbrios fiscais e aquilo que são os desequilíbrios na conta externa. De recordar que Angola e o FMI chegaram a acordo de assistência e concessão de crédito a 7 de dezembro de 2018 no montante de cerca de 3,7 milhões de dólares para restaurar a sustentabilidade externa e fiscal, melhorar a governação e diversificar a economia para promover um crescimento econômico sustentável liderado pelo setor privado. O acordo estabelece também um período de análise do cumprimento das políticas exigidas pelo FMI, sendo que a entidade apenas concede uma determinada tranche do valor global acordado, sempre que aprove as tarefas executadas. Por exemplo, nesta quarta revisão, o FMI registrou que Angola não cumpriu com a liberalização dos combustíveis, mas a entidade entende as dificuldades de Angola em cumprir determinadas exigências, sobretudo por causa de um ano de pandemia da Covid-19. As autoridades angolanas anunciaram nesta segunda-feira que está permitida a realização de espetáculos musicais desde que sejam não dançantes até às 22 horas. De acordo com o ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, Pedro Sebastião, que anunciava as novas medidas do estado de calamidade pública, os shows terão de ser realizados com apenas 50% da capacidade dos espaços. As novas regras determinam ainda que os participantes deverão estar sentados com um distanciamento mínimo de 2 metros e usar a máscara facial. Entretanto, mantém interditos o funcionamento dos clubes de diversão noturna. A violação das normas anunciadas dará lugar a multas que variam de 200 mil a 300 mil quanzas, sem prejuízo do encerramento temporário dos locais. De recordar que o setor de realização de shows é um dos setores que mais foi afetado pela pandemia da Covid-19. Por exemplo, falando a um órgão de comunicação social local em abril de 2020, Yuri Simão, diretor executivo da Nova Energia, entidade especializada em produção de eventos artísticos e culturais, havia revelado que, por conta da pandemia e das regras de convivência determinadas pelo governo, a empresa teve de parar com os trabalhos e andamentos sobre os quais haviam investido imenso dinheiro. Entretanto, este é um assunto que vamos continuar a acompanhar. A Ford, companhia multinacional fabricante de automóveis, comunica que vai encerrar a produção de carros no Brasil. A decisão resulta de um programa de reestruturação da empresa na América do Sul, que visa reduzir a atuação em países que acabam por gerar despesas superiores aos ganhos. A informação tornada pública na tarde desta segunda-feira caiu como uma bomba no mercado brasileiro, um país que alberga a marca há mais de um século. Com a presente decisão, a Ford passa a vender automóveis no Brasil através de suas fábricas na Argentina e Uruguai. Na comunicação, a empresa deixa claro que a decisão não resulta de um ano negativo, mais de 10 anos e aponta que a marca Ford EcoSport, que durante anos foi líder do mercado, vendeu apenas 24,31 unidades em 2020, fechando o mês de dezembro com 3,241 vendas. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Foi então o nosso momento informativo. É claro que é um ponto e vírgula, porque nós voltamos com mais motivos para mantê-lo informado. Não se esqueça que estas e outras notícias você pode encontrar no portal da Camo de News. Camunda News Informação atualizada e cidadania Obrigada pelo carinho da Camo de News